Venham percebendo que muitas pessoas vêm colocando no meu canal o comentário comentando sobre a dificuldade que tem em trigonometria na parte seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar dúvidas de vocês referente a esse assunto. Certo? Se vocês ficarem até o final, vocês vão ver muitas dicas aqui referente a esse tema, tá? Que eu vou estar dando para vocês até o final. E no final, pessoal, se vocês acompanharem aí, eu vou dar um bisuzinho aí que vai dar ajudando a vocês a estar muito bem nas questões de trigonometria. Tá bom? Então segue o vídeo aí. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bisuz MT e vamos para o vídeo. Eu coloquei essa tabelazinha aqui para vocês seguirem por ela, que é aquela relação que o professor geralmente ensina na sala. Porque ele coloca lá o seno, o cosseno e a tangente. 30, 45 e 60. Para você que tem dificuldade em montar a tabela, aqui eu tenho uma tabelazinha aqui trigonométrica e eu não quero montar ela agora. Como é que eu tenho a montar? Primeiro passo. Você vai colocar 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sob 2. Deixa eu melhorar isso aqui. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sob 2. Raiz aonde não tem 1. Aonde não tem 1. Aqui não tem 1. Aqui não tem 1. Aqui também não tem. E aqui também não tem. Pronto. Já montou a tabela. Vou melhorar aqui o 2. Pronto. Na outra é 3, 1, 3. Divido o primeiro por 3 e coloca a raiz aonde tem 3. Raiz e raiz. Pronto. 1, 2, 3. Deixa eu fechar aqui. É, tá certo. Deixa eu melhorar isso aqui. Raiz e 3 aqui. Pronto. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sob 2. Raiz aonde tem 2. Raiz aonde não tem 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sob 2. Raiz aonde não tem 1. 3, 1, 3. Divido o primeiro por 3. Raiz aonde tem 3. Acabou a questão. E agora? Vamos montar a questão aqui. Como é que vamos montar isso aqui? Primeiro passo aqui. Eu preciso descobrir quem é o valor de A. Aquele que é na questão aqui. Ele quer o valor de A. Então A é isso. Se ele tivesse o B, seria a mesma coisa. O que eu vou estar fazendo aqui? Vou fazer. Quem está de frente para esse ângulo aqui de 60 é o chamado de cateto oposto. O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa, que é o valor de quem é de A. Então cateto oposto de hipotenusa eu chamo de seno. Certo? Quem está de frente e quem está em cima é chamado de seno. Certo? Sempre. Quem está de frente para o ângulo e quem está acima com o maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa. Então frente hipotenusa é chamado de seno. Seno de quantos graus? 60 graus. Vai ser quem está de frente para ele é quem? 12 raiz de 3. E quem é que está abaixo dele é o A. Que é o cateto oposto, cateto hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Beleza? Só que quem é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 aqui. Está vendo aqui? Raiz de 3 sobre 2 da tabela. Então vou substituir isso aqui por ele. Isso aqui. Então raiz de 3 sobre 2 é igual a 12 raiz de 3 sobre A. Nesse caso aqui eu vou trabalhar aqui meio pelos extremos. Um vezes o outro. Então aqui vai ficar raiz de 3. Vou colocar mais um cantinho aqui. raiz de 3 A multiplicando e duas vezes isso aqui. Só que eu vou multiplicar pelo 12. Do E ver 12 dá 24 raiz de 3. Vou repetir o A sozinho. Vou colocar 24 raiz de 3. E vou dividir por raiz de 3. Esse valor aqui, ele vai descer. Nesse caso aqui, eu posso cortar raiz de 3 com raiz de 3. E vai ficar meu A igual a 24. Certo? E acabou aqui a minha questão. Tranquilo? O valor da hipotenusa seria 24. Se você gostou dessa questão, deixa o likezinho aí, tá? E se inscreve no canal também, tá bom? Vamos para a próxima questão. Sempre usando a tabela que está aqui. Outra questão. Determine a altura do prédio na figura seguinte. Então ele quer a altura. Ele quer isso aqui, ó. A altura. Pronto. O que está de frente com esse ângulo? O H? O que está embaixo dele? O embaixo dele é o 60. Beleza? Então vamos trabalhar a questão. Cateto oposto. Quem está, ó. Lembre-se. Toda vez que ele não tiver hipotenusa aqui em cima. Quando ele não tiver hipotenusa. Grava isso aí, tá? É o mais fácil que tem. Toda vez que faltar hipotenusa aqui, você sabe já que é tangente. É automático. Faltou a hipotenusa tangente. Então tangente de quantos graus? De 30 graus. Vai ser igual ao cateto oposto. Quem está de frente? O H. Quem é que está abaixo dele? É o 60. Até aqui. Beleza. Só quanto equivale para tangente de 30? Aí eu vou lá para aquela tabela. Tangente de 30. Tangente de 30 graus. É quanto? Raio de 3 sobre 3. Tangente de 30 raio de 3 sobre 3. Vamos lá. Substituindo, fica. Vai ficar assim. Raio de 3 sobre 3. Igual a H sobre 60. Mesma coisa. Meio para os extremos. Vou trabalhar pela letra logo. 3H. 60 vezes 3. 60 raiz de 3. Vai repetir o H. Vai ficar 60 raiz de 3 sobre o 3. O meu H vai ser... Eu posso pegar 60 e vou dividir por 3. Vai dar 20. Certo? 20 o quê? Raiz de 3. Então, aqui, ó. Encontrei já a minha altura que eu estou procurando na questão, que é exatamente essa aqui da resposta. Beleza? Então, o valor que ele está procurando é exatamente a altura. A altura dela deu esse valor aí para vocês aí encontrar. Vamos explicar aqui, ó. 3 vezes H. Vai dar 3H. Certo? Se você observar direitinho, ele quer um tangente de 30 graus. Então, está aqui, ó. 30 graus. 30 graus. Como você viu, tangente de 30 equivale a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Tem que ter cuidado aí para não confundir com raiz de 3 aqui, tá? Que é 60. Só que lá era 30, tá? Então, fazendo isso aí, vai ficar 20 raiz de 3, que é exatamente o valor do H. Tá? Se você gostou aí, tá? Se inscreve no canal aí para estar ajudando o canal do professor. E você também está, você está também sendo notificado quando for lançado em novos vídeos. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Mais uma. Essa questão, ela fala o seguinte. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está 30 graus acima do horizonte? Então, está aqui. Então, ele quer saber a sombra. Ele quer saber isso aqui. Ele quer saber esse tamanho aqui, ó. Ele quer saber a hipotenusa também. Certo? Então, aqui eu tenho uma letra aqui que não me interessa. Eu tenho aqui uma altura. Que está aqui. Ele quer saber exatamente isso aqui. Ele quer saber essa... Espera aí. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está 30 graus acima do horizonte? Ele quer saber a sombra que vai dar. Certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar ela como sendo essa altura aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Calcular ela. Então, nesse caso, vamos trabalhar assim. Quem é que está de frente para mim? Né? O 5? Quem está em cima de mim é o H. Certo? Essa sombra aqui. Então, vamos lá. Quem está de frente, quem está hipotenusa, eu tenho frente e tenho hipotenusa. Então, vai ser o quê? Seno. Seno de quantos graus? 30 graus. Quem é que está de frente? 5. Quem é que está acima, que é a altura, que é a hipotenusa? O H. Seno de 30 pela tabela. Seno de 30 pela tabela aqui, ó. Seno de 30 é 1 sobre 2. Vamos substituir. 1 sobre 2, igual a 5 sobre H. Multiplicando aqui, ó. H, 2V5, vai dar 10. Tá bom? Já sei que a minha altura seria 10. Certo? Se por acaso eu fosse encontrar essa parte aqui de baixo, certo? Essa parte aqui de baixo, o que eu ia fazer? Eu ia fazer o seguinte. Vamos supor que aqui, letra A, tá? Vou apagar aqui também. Vou encontrar o outro lado. Faz de conta que eu estou querendo encontrar essa. Se eu não tenho potenusa aqui, já sei que é tangente. Então, seria o quê? Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, 5. E quem seria a parte de baixo? Seria o valor de A. Tangente de 30, eu vi agora o seno, não foi? Então, vamos ver agora a tangente. Tangente de 30 equivale a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos jogar lá. Então, fica, ó. Raiz de 3 sobre 3, igual a 5 sobre A. Multiplicando aqui, ficaria raiz de 3 A, 3V5, 15. Vou deixar o A, vou repetir o 15 sobre raiz de 3, certo? Vou botar isso aqui em cima, tá? Fica mais fácil. Então, ficou assim, ó. A igual a 15 raiz de 3. Só que toda vez que tiver o raiz na base, não pode terminar assim. Você vai fazer o quê? Então, vezes. Repete em cima, repete embaixo. Multiplica aqui, 15 raiz de 3, sobre 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é quanto? 3. Então, vou colocar aqui, meu A vai ser quem? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 raiz de 3. E a questão finalizada, certo? Se você gostou aí, pessoal, deixa o likezinho aí para ajudar o canal do professor, tá? E compartilhar com os amigos de vocês, se vocês puderem compartilhar, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva para ser notificado de novos vídeos. O que eu falei a vocês? Queria dar um macete para vocês aqui, para vocês resolverem no final. Foi o que vocês ficaram aí. Então, vamos lá. Um macete agora. Um macete a essa questão, vou trabalhar com essa aqui só, tá? Por causa do tempo aqui também da questão, vai ficar muito longo. Presta atenção aqui. Se aqui embaixo o A, eu vi que o A foi... Cadê ele? O A, 5 raiz de 3. Vou até colocar aqui. Vou até fazer o triângulo aqui rapidinho para vocês entenderem. Eu coloquei que aqui ficou 5 raiz de 3. Aqui ficou... Aqui já era o 5, né? Então, vamos fazer assim. Para ele não... Vou pegar o bizuzinho rapidinho. 30. Vamos lá. Toda vez que eu coloquei por aqui, por exemplo, aqui é 5. Aqui embaixo o outro cateto, os dois catetos estão aqui. Um cateto é 5. O outro vai ser sempre ele próprio acompanhado de raiz de 3. Como vocês viram aqui que deu. E quem seria a hipotenusa? Quem seria a hipotenusa? A hipotenusa seria o dobro do cateto. Quem é o dobro de 5? 10. Vê se não bateu aqui. Foi o 10. Então, lembrando. Um cateto é 5. O outro é 5 raiz de 3. E a hipotenusa é o dobro do cateto. Vai ser 10. Morreu a questão. Certo? Então, esse foi o macete que eu passei para vocês aí. Para vocês resolver a questão. E ajudou vocês. Vai ajudar vocês bastante aí nessa dicazinha aí da prova de vocês.